Doutor Zé apresenta a Cadela Leal Blood! Vocês já ouviram falar na Cadela Pastor Alemão Blood? É galera, essa cadela foi de propriedade de uma das mentes mais criminosa que o planeta Terra teve aqui nos nossos dias Ou seja, essa cadela pertencia ao insano Adolfo Hitler É verdade galera, eu quero trazer isso para vocês aqui não só para mostrar o lado da relação de Hitler com a Cadela Blood mas a capacidade que o cão tem de se relacionar e de criar vínculo com qualquer tipo de mente com qualquer tipo de pessoa isso é uma capacidade inerente dos cães é por isso que ele é o animal mais popular no planeta Terra é por isso que ele é o animal que mais se aproxima do homem porque ele não faz acepção de pessoas ele não julga, ele simplesmente se dá mas vamos direto ao fato Brand é uma Cadela Pastor Alemão que nasceu no ano de 1941 e veio a óbito no ano de 1945 acompanhe o vídeo que vocês vão entender como se deu esse desenrolo da relação da Cadela Brand com o insano Adolfo Hitler Lembrando que esse vídeo aqui não faz nenhuma apologia a nenhum tipo de compactuação com nenhum tipo de prática que foi colocado por esse insano Adolfo Hitler o que eu quero trazer mais uma vez para vocês é os desvendados fatos vamos agora elucidar toda essa questão envolvendo essa relação de Adolfo Hitler com sua Cadela Blonde ela foi presenteada pelo oficial de alta patente chamado Martin Borba é verdade ele doou essa Cadela ao seu filho no ano de 1941 e daí em diante a relação entre essas duas pessoas se estreitaram mais ainda através dessa Cadela essa Cadela ela tinha uma feição pelo tal do Hitler que era uma coisa imensurável inclusive a Eva Blonde se armava dessa Cadela com Adolfo Hitler porque ela tinha os Scotts T.R.E. os quais seriam os cães delas de preferência o qual o contrariava porque o próprio Adolfo Hitler trazia esse animal até para dormir dentro do Bucky juntamente com ele foi no ano de 1945 quando é praticamente no ano no mês de janeiro daquele mesmo ano que Adolfo Hitler se refugiou dentro desse Bucky e o mais curioso disso tudo é que esse, esse insano esse, vamos dizer mesmo assim sem qualificação ele chegava ao ponto de sair desse seu ambiente de proteção para passear com a Brande ele dava vários passeios em volta muitas vezes chamado até atenção para os seus generais que ele está se arriscando fora daquela proteção que são os Bucky contra determinados tipos de armas que eram utilizadas naquela época bom a respeito dessas questões todas a Brande teve um relacionamento com o Cão Aras o Cão Aras era de um outro oficial chamado Paul Torre esse Paul Torre ele botou para cruzar com a cadela de Hitler obviamente eles combinaram e dentro dessa cruza dessa cobertura tiveram cinco filhotes um desses filhotes eles colocaram o nome de Lobo esse Cão Lobo era um de acordo com o que foram descritos por esses historiadores era um cão fantástico que prometia tanto mas infelizmente tivemos muitos momentos trágicos durante essa relação nesse curto período que foi no ano de 1945 foi quando já esses animais já estavam tudo no banco juntamente com Hitler que os aliados juntamente com os Estados Unidos a Rússia a Grã-Bretanha entre outros países que faziam parte daquela aliança já estavam todos destinados a invadir Berlim para tomar a Alemanha de uma vez por toda e acabar de uma vez por toda com a tirania e com a onda de crimes de entrar mais e me aprofundar um pouco na questão de Brande com o Hitler é trazer uma informação do psicólogo psicanalista que fez um estudo sobre a mente de Hitler a pedido dos aliados principalmente dos Estados Unidos o nome desse psicanalista foi Walter Lange ele fez um estudo todo em cima das características psicológicas do Hitler e chegou a uma conclusão diagnóstica que o Hitler ele se tratava de um psicopata neurótico com traços de esquizofrenia olha que coisa galera um homem desse dominando uma arma um poderio bélico que era a Alemanha daquela época não ia ter não ia dar nada que preste e além de todo ele tinha todos esses tratos e ele era gerenciado por medo ansiedade direcionado por dúvida ele tinha um direcionamento por recriminação e sentimento de solidão e ainda de tudo de culpa esses sentimentos todos que pairava a mente do Hitler foi desenvolvido todo por esse psicanalista o Walter Lange o Walter Lange apesar de ser contratado pelo centro de espionagem dos Estados Unidos entendeu foi feito todo um estudo para eles traçarem se o Adolfo Hitler teria coragem de se suicidar bom galera partindo desse pressuposto que agora nós demos uma viajada dentro das características psicológicas e também dos traços de personalidade do Hitler o Walter também elucidou que ele não perdeu a razão totalmente dita olha galera aí é que vem o grande lance no final do conflito o Hitler passou a ter mais problemas psicológicos e passou a recorrer uma série de medicamentos que o seu médico particular o Gipo morreu passou a ministrar e aí se deu em todas aquelas coisas que vocês veem vídeo aí muitos vídeos Hitler tremendo com aquela coisa ali ele já estava de uma verdadeira dependência química psicotrópica daquelas medicações todas para fugir da realidade mas vamos voltar cá para a Brody que se não a gente sai do tema e não falamos dos nossos cãezinhos que são coisas lindas e maravilhosas bom essa cadela ela tinha uma capacidade de se envolver dentro daquele recinto que colocou até ciúme em Eva Brody e esse ciúme trouxe à tona que jamais ela poderia trazer isso para o seu filho porque não queria que contrariasse ele de certa forma então aquilo era uma forma velada insiste depoimentos que ela chegou até a chutar a Brody a cadelinha por debaixo da mesa de formas que o o ditador que o sanguinário não conseguisse ver mas isso são fatos são histórias que constam aí dentro de alguns artigos dentro de alguns estudos e que aí nós conseguimos entender a relação quando envolve seres humanos e animais ou seja um animal com a pureza da sua qualidade de relacionamento se relacionando com um dos homens mais perversos do mundo esse é o grande mistério dos cães então não podemos em momento nenhum medir grau né de sensibilidade e nem grau nenhum tipo de bondade de uma pessoa que esteja se relacionando com um animal então nós devemos filtrar e ver o que é isso porque homens terríveis tem se relacionado muito bem com animais e além de tudo eles deixam uma impressão do bom mocinho porque cuida do animalzinho isso vale a pena a gente está bastante atento o 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 ele estava fazendo seleções com cães pastoras alemães estava desenvolvendo esses animais para cometer todo tipo de crimes e de atrocidade dentro daquele daquele ambiente que viviam os judeus que se passou esse momento na história que não se repita mais essa palavra chamada holocausto que não vale nem a pena a gente está trazendo mas como se trata aqui de dados históricos nós precisamos lembrar certas coisas para que não venha se repetir bom a partir desse momento que ficou tudo pré-estabelecido acontece a coisa mais trágica na vida de Brand do Aras que foi o padreador que cobriu a Brand e também dos cinco filhotes inclusive o Lugo foi quando já estava já decidido que as forças aliadas iam realmente tomar Berlim de uma vez por toda e iam chegar até Hitler Hitler dar uma ordem ao médico que se encontrava ali para era o tal do Werner Ross o Werner Ross era um dos médicos que se encontrava ali para dar uma droga chamada Cianoreto assim ele fez pegou Cianoreto deu a Brand a pedido ou melhor a mando do Adolfo Hitler para ver se aquela droga de Cianoreto realmente era falsa ou realmente levava o animal a óbito para depois então ele testar com ele Adolfo Hitler a ver a sua cadela agonizando ele entrou num estado de loucura mais acentuada ainda e cometeu suicídio como todos vocês conhecem aqui na história através de tiros assim conta a história aí ele dá esse comando a esse médico que é o Verne House e daí em diante ele também dá um outro comando ao sargento Fritz o sargento Fritz ele era encarregado de tomar conta desses cães lá no banco de Adolfo Hitler aí ele ele ordena ao Fritz que ele dê cabo a todos os cães que se encontram ali a partir daí o Fritz peca os Scott TRE da Eva Brown também assassina mata esses animais a base de envenenamento e outros com tiros inclusive dois Dash Hald também que ele tinha e termina seguindo com Aras que era o padreador e aí é uma história triste e saber que pessoas que não querem viver e por isso não querem deixar outros seres viverem né espero trazer mais aqui uma coisa tona sobre a história que parei aí a humanidade e é o momento de a gente ficar triste eu sempre gosto de fazer meus vídeos leves mas eu queria trazer esse momento aqui porque muitas pessoas me perguntaram sobre essa relação de Blonde e Ritri ou seja do cão pastor alemão e o Ritri isso não se tratava mais de uma questão de uma sanidade que coisas como essa não se repitam mais na história da humanidade porque nós todos somos iguais todos nós temos sangue que corre na veia temos todos os órgãos equipativos com qualquer um dos seres humanos então esse fica o repúdio aqui do canal do Doutor Z adestramento e comportamento a esse período da história um forte abraço fique todos com Deus não esqueça de dar o like voar com os dois pés aí no peito do like dá aquele dedão lá compartilha um forte abraço e até os próximos vídeos e até lá e até lá